Fala família, sejam bem-vindos ao canal João Jesus Coleiro Hoje galera, vou dar uma dica pra vocês top, top Uma não, vou dar várias dicas, tá? E a final, a dica final é uma dica que vai ajudar muito Fica até o final pra você saber A dica final vai ser a melhor Mas hoje eu vou dar uma dica pra vocês sobre a alimentação dos coleiros A forma como eu faço aqui na minha casa Pra tratar os meus campeões Esses coleiros meus que vocês veem ganhando direto aí Então hoje eu vou mostrar pra vocês, valeu? Tudo sem corte, sem nada Vou estar mostrando pra vocês agora, vem comigo Vamos lá Sem enrolação, sem blá 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 Vídeozinho rápido e direto Pra começar a primeira dica Eu nem ia falar sobre isso, vou falar sobre a alimentação que tá aqui E vou mostrar pra vocês agora Vocês estão vendo lá no fundo, uma gaiola, duas, três, quatro Isso aqui são tudo fêmeas Você vê que uma fêmea tá de frente pra outra A outra fêmea ali tá de frente pra outra Isso daqui, galera, é pra fêmea não aprontar Muita gente acha que tem que jogar uma fêmea junto com a outra Que tem que jogar um monte de fêmea junta Tem que dar banho fêmea, pegar na mão, tudo Não Eu mantenho as minhas fêmeas assim Isso daqui é segredo, não era nem pra vocês ver isso aqui Sacanagem, rapaziada Na verdade eu não ia falar sobre isso aqui agora Mas como vocês viram aqui Eu não vou cortar o vídeo nem nada Vídeozinho direto aqui pra vocês Tá aí mais uma dica pra vocês Top Dica top Mantenha as fêmeas uma de cara pra outra Sem nem, sem nada Que elas não vão aprontar Bom, galera, vamos lá Aqui tá uma demonstração aqui Vou tá mostrando pra vocês aqui na prática, tá? Tentar arrumar um lugar aqui pra... Pra deixar aqui Celular aqui Quando é vídeo é cifre É... Não improvisa assim É assim mesmo Mas é vídeo que vocês gostam, né rapaziada? A galera gosta muito de vídeo Rapaziada, vamos lá Dica sobre alimentação de coleiro pra torneio Coleiro de torneio, galera Não é igual coleiro de varanda Coleiro de baderna Eu sei porque eu já fui muito baderneiro Já curti muito criar coleiro apenas pra brincar ali com o amigo e tal E eu sei como é que a galera faz A galera geralmente faz o que? Bota alpiste e água Mais nada O coleiro de torneio precisa de vitaminas Não vitaminas remédio É, eu gosto de olhar Eu gosto de falar olhando no olho da pessoa Cara Remédio não é necessário para o pássaro que não está doente Se você não tiver uma doença Você Você Ser humano Eu Nós Se a gente não tá com dor de cabeça A gente não tem necessidade De tomar um remédio pra dor de cabeça Valeu? Pega essa visão aí E guarda pra você Que fica me perguntando lá no Instagram Qual remédio que eu uso pra minha ave Eu não uso remédio nenhum, cara Outra coisa também que me perguntaram lá Pô, você dá remédio de verme? Cara, se tiver verme Eu dou remédio de verme Se não tiver verme Eu não preciso dar remédio de verme Coleiro não é cachorro Às vezes eu gosto que aqueles cachorrinhos Filhotinhos Sempre tem que dar vermíferos Cara, cada animal é o animal E eu, pelo menos aqui na minha casa Eu não dou Vamos tá mostrando pra vocês Aqui na prática Aqui A alimentação A maneira que eu faço Com as minhas aves Valeu? Pra começar Tá aqui A garola tudo preparadinha Aqui Tudo no cantinho Tudo limpinha No esquema Pra poder Tá preparada Já pronta pro torneio E vou tá mostrando aqui A alimentação E a forma que eu faço Aqui com meus coleiros Valeu? Vamos lá Bom rapaziada Primeiro de tudo Tive que botar a câmera aqui Pro outro lado Pra poder gravar melhor Senão vocês não vão ver nada Primeiro de tudo Já falei aqui no meu canal E vou repetir Uso muito Todos os dias Não é um dia e outro não Todos os dias O coleiro que tem aqui em casa No meu plantel Come giló Tá? Gilózinho Eu venho aqui Já deixo tudo cortadinho Preparadinho pra eles Depois é só colocar na garola Giló, pepino Giló, pepino Pepino japonês Não dou maçã Não dou milho Não dou abobrinha Não dou melão Não dou melancia Não dou nada disso Eu preparo os meus coleiros Pra torneio dessa forma Simples E fácil Que dá pra qualquer um Fazer na sua casa Tranquilo Todos os dias Tá? Aqui galera Eu tenho usado Essa ração aqui Que é muito boa Por sinal Não é minha Não sou eu que fabrico Eu não ganho dinheiro Pra fazer isso aqui Que tem canal aí Que fala que Ah é fulano de tal Ganha dinheiro Não fala o nome não Mas fala que Ah nego ganha dinheiro Não É meu amigo O Iago Que é o dono aqui Da Natural Gold Tá? É meu parceiro Fechamento demais Eu sempre compro com ele aqui Vem pra minha linha Tá? É parceria que eu tenho aqui Mas não ganho dinheiro com isso Ele me dá uma moral aqui Eu tenho usado E tenho gostado Já tô aqui quase duas temporadas Usando a ração dele E tem dado bons resultados Pra minhas aves Não vou dizer Por causa da ração Tem muitas coisas envolvidas A minha análise O meu trato O meu dia a dia Com minhas aves O meu olhar clínico Pra colheiro Tá? Que é dessa forma Que eu revelo minhas aves E dessa forma Que eu boto pra cantar Eu costumava fazer o seguinte Eu comprava Na loja de ração Ali É Alpiste A mistura Pra colheiro normal Que eles vendem lá Tá? Pegava lá Cinco reais de alpiste Cinco reais de Milho alvo verde Cinco reais de milho alvo preto Verde Vermelho Misturava tudo Botava dentro dessa garrafinha Que sacudia Tem até vídeo meu no canal Lá atrás Dois anos atrás Falando sobre isso Sacudia tudo Botava pro colheiro Agora eu não preciso Agora ela já vem Toda preparada Toda pronta No esquema aqui Limpinha Polida No esquema Então não tem necessidade De fazer isso Tá? Essa é a ração Que eu dou aqui Pra minhas aves Todos os dias Mesmo na muda Tá? Durante Negócio de muda Eu vou falar mais pra frente Azeite Por que que eu boto azeite? O azeite Ele deixa a ração Mais molinha Tá? Quando a ave Tá com muda de bico É bom você sempre Botar uma gotinha De azeite Na comida Na raçãozinha Dele ali Tá? Bota ali É sempre bom você botar Tá? Aí aqui tem a canjiquinha Farinhadazinha Que a gente bota Separadamente na gaiola Vou tá botando Mostrando pra vocês Tá? Vou mostrar como é que vai ficar Essa gaiola aqui Vocês estão vendo Que ela tá pura Sem nada Vou mostrar o trato Vou mostrar o trato meu Alimentação minha Com esse coleiro aqui Que é o mesmo trato Que eu vou fazer lá Com o fuzil O mesmo trato Que eu vou fazer lá Com o eluxo E com todos os coleiros Meus aqui Do meu plantel Valeu? Isso aqui galera Essa aqui Que é a dica de ouro Que eu falei pra vocês No final do vídeo Muita gente não sabe Mas muita gente sabe Uma Duas Três gotinhas Disso aqui Dentro do bebê Dentro da banheirinha Vou pegar a banheirinha E vou mostrar pra vocês Dentro da banheirinha Três gotinhas Três gotinhas Tá? Bota água Sacode E bota o passarinho Pra tomar um banho Pelo menos Duas Três vezes na semana Faça isso Isso aqui Vai prevenir um monte De coisa no seu passarinho Ácaro de pena Aquelas penas feias Isso daqui Limpa né cara Isso daqui limpa E não limpa Só isso não As penas da ave não Isso daqui é bom Pra quando você pegar Aqueles matos Aqueles capim Da rua Que a gente pega No momento Eu não tenho aqui Pra mostrar pra vocês Mas vocês sabem O que eu tô falando É bom a gente Molhar aquele capim todo E lavar com azeite Com vinagre de maçã Também Lava ele todinho E bota azeite Meu irmão O coleiro fica maluco Com aquilo ali Maluco É muito bom Mas o ideal aqui Se você não 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 tem mata aí Pra botar aí Pro seu passarinho Nem nada O ideal aqui É pra ele Tomar banho Que aí Não vai ter Não vai ter Que negócio de coceira Na roda Isso daqui Se tiver pior Se tiver qualquer coisa No passarinho Isso aqui tira Dá certo Eu já fiz várias vezes Faço direto Você vê que já tá No finalzinho aqui Tava aqui Imagina três gotinhas Agora tá lá no finalzinho Tá vendo Então é uma amostra Ele que eu uso Tá Tô mostrando pra vocês Aqui meus segredos Aqui pra conseguir Bom resultado Segredo aqui Pra conseguir troféu Então rapaziada Vou pegar ali Os potinhos ali Tudo direitinho Vou mostrar como é Que a gola vai ficar aí Olha aí rapaziada Já tô no esquema aí Coloquei canjiquinha Já coloquei água Lá atrás Tá vendo Gelózinho Gelózinho Pepino Farinhada lá atrás No esquema Meu irmão Esse tratamento de rei Aqui não tem como Aprontar não Tem como não aprontar não Não tem como Não trazer o troféuzinho Pra casa Aí rapaziada Aproveitei Trouxe o fuzil Logo aí Pra dar um trato também Olha a cara dele Como é que tá Já cheio de canhão Já Ontem Eu tornei lá Deu 120 cantos Mesmo na muda Olha a cara dele Mesmo na muda Caindo o pino Molecão Não para não Chegou nos 27 cantos Acima de 100 Na temporada Um aborto Pra cantar Cheio de saúde Ó Ó a saúde do passarinho Sem remédio Sem nada Aí ó Coleiro lindo Magrinho Eu falo que Não pode dar geló Todo dia E ó Como é que come geló Como é que gosto Coisa linda De papai 27 cantada 27 cantada Se Deus quiser Vai bater as 30 cantadas Que é a nossa meta Né fuzil Bater as 30 cantadas Ainda foi campeão De temporada Ainda Fiz campeão De temporada É um luxo Agora eu vou tratar Do moleque Bora que vamos Rapaziada Deixa aquele likeão Quem ficou até o final Aí Com certeza É a raiz Deixa o likeão aí Vai ajudar o nosso canal A crescer cada vez mais Tamo junto